Olhos negros Por não serem meus, serão do mar Mares negros, mares negros Eu te mergulhei por serem bons de navegar Barcos negros, velas, ventos, naus a me levar Olhos negros, diz quem é você Não me negue o sim, guarda para mim negro olhar Tardes de verão, noites do sem fim Tardes para mim negro lunar Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar Luzes negras são como faróis a me guiar Não me negue o sim, guarda para mim negro Mares negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar Barcos negros, velas, ventos, naus a me levar Olhos negros, diz quem é você Não me negue o sim, guarda para mim negro olhar Tardes de verão, noites do sem fim Tardes para mim negro lunar Olhos negros, juro que eu sonhei quando encontrasse me entregar Luzes negros, luzes negros, luzes negros, são como faróis a me guiar A luz negra do mar Do mar Do mar Do mar Olhos negros O Florian